Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral Eu sou o pastor Pablo Queiroz Quero começar o programa de hoje agradecendo muito a Deus Pela sua presença, pela sua audiência Já começando aqui com o versículo do dia Em 1 Coríntios 13, verso 1 Que está escrito Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como bronze que soa Ou como símbolo que retine Essa é a instrução do apóstolo Paulo Para a igreja de Coríntios E interessante que a igreja se achava Com muitos dons, mas faltava O essencial que é o amor Então ainda que eu falasse na língua dos anjos Eles usam uma hipérbole Olha, tu pode ter os dons miraculosos que for Mas se não houver amor no seu coração Não serve de nada Então o amor é o dom que Deus quer que você exerça Na sua casa, na sua família Aonde você pisar a planta dos seus pés Que seja sal e luz Nessa terra Essa é a missão de Deus para a sua vida Muito bem Hoje no Antenados na Geral Vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana Para participar do programa de hoje Eu convido ele Que é pastor da Assembleia de Deus Caetés É graduado em História Otávio Silva Bem-vindo Antenados na Geral Obrigado Pablo Obrigado produção Deus abençoe a cada um dos companheiros A companheira também que está aqui hoje Deus abençoe a todos vocês Para participar também ele Que é pastor da Assembleia de Deus Europa Brasil em Taboraí Edmar Ediel Bem-vindo Antenados na Geral Obrigado Pablo Obrigado amigos pastores que estão aqui Toda a produção Deus abençoe Em nome de Jesus Para participar também do programa de hoje Eu convido ele Que é pastor Membro da Igreja Batista Morro do Céu Em Senador Camará É militar e graduando em Direito Paulo Dias Bem-vindo Antenados na Geral Eu que agradeço mais uma vez o carinho Mandar um beijão para toda a galera aí que está ouvindo Que possamos ser canal de bênção Para você que está em casa aí ouvindo a gente Que Deus abençoe Quero apresentar também ela Que é a pastora e tem Ministério de Empreendedorismo e Crescimento Profissional Na Igreja Sara Nossa Terra Já mandar aí um abraço Um beijo grande para o povo da Sara Nossa Terra Inclusive a Boas Novas tem uma fusão com a Sara Nossa Terra Esse programa passa na Rede Gênesis Um beijo grande aí para o Bispo Rodovali E ela que está aqui hoje Pastora Lídia Dana Bem-vindo Antenados na Geral Boa tarde Muito obrigada Pablo pelo convite Que Deus abençoe a nós todos hoje Muito bem Vamos então aqui falar sobre a primeira notícia que bombou essa semana O famoso ator Jim Carrey Fez um discurso recente sobre sua fé em Jesus Cristo E um ministério cristão que se dedica a ajudar na recuperação de usuários de drogas e ex-presidiário Após ser apresentado pelo líder cristão que dirige o local Ele declarou Esta sala está cheia de Deus Em seguida afirmou que tem passado por momentos difíceis em sua vida nos últimos anos E que o sofrimento leva à salvação Diz o ator Disse ainda que Jesus sofreu mais que todos na cruz Mas escolheu o caminho da submissão a Deus E o perdão E que todos deveriam fazer o mesmo Interessante né? Você vê a ação de Deus Deus não faz acepção de pessoas né pastora Deus ele Ele salva Ele convence Quem ele quiser O que você acha com uma declaração dessa desse ator que é tão famoso Inclusive eu gosto muito dos filmes dele Você acha que isso pode ser uma influência positiva para o meio cristão Começar aqui pelas damas né? Começar aqui da oportunidade para a pastora Lídia O que você acha com uma declaração dessa de um ator Publicar mundialmente que Jesus é o caminho à verdade e à vida? Demorou né? Precisou sofrer, precisou passar por dificuldades Demorou porque por diversas vezes, eu estava falando isso antes As pessoas precisam chegar no fim de um poço tão grande para olhar e falar Eu tenho uma chance, eu preciso de ajuda Me dá uma ajuda E muitas pessoas querem ajudar, nos ajudar E a gente enxerga, a gente não quer A gente às vezes prefere pagar uma ajuda Do que efetivamente aceitar um convite De fazer uma visita numa igreja A gente precisa passar por sofrimento para poder reconhecer Será que as pessoas podiam ser... Demorou Demorou As pessoas podiam ser mais inteligentes Eu sei que quem convence o homem do pecado da justiça e do juiz é o Espírito Santo Mas assim, servir a Jesus é até questão racional É qualidade de vida Se o cara não acreditar que Jesus é o salvador Mas se ele pegar o princípio de Jesus e obedecer A vida dele melhora Vale ressaltar que esse é o ator que fez o filme O Todo Poderoso E querer ser como o Todo Poderoso a maioria das pessoas querem Mas querer ser como Cristo os seres humanos não querem Existe uma rejeição quando a gente diz que devemos seguir a Cristo E as pegadas de Cristo de fato são pegadas de sofrimento Cristo, ele sofreu para nos dar a salvação Eu só acho que a fala dele tem que ser muito bem interpretada Porque quando ele está diante de pessoas que estão sendo massacradas pela vida Ele diz que aquela sala está cheia de Deus E a gente tem que interpretar de acordo com o que ele está dizendo ali Em que sentido que ele acha que aquela sala está cheia de Deus Porque ele diz também que o sofrimento leva a Deus O sofrimento que leva a Deus é o sofrimento de Cristo Alguém que está sofrendo, padecendo Se não encontrar com Cristo e reconhecer todo o seu sofrimento E a salvação que ele nos garante através de tudo aquilo que ele sofreu Do seu sacrifício, infelizmente Você pode estar passando fome Você pode estar desempregado Você pode estar com uma doença muito grave E isso te faz sofrer Ok, a gente entende e procura ajudar Mas o que te leva a Cristo não é o seu sofrimento em si Mas reconhecer o sofrimento dele, a morte dele E dizer que uma sala daquela está cheia de Deus É uma coisa que a gente tem dificuldade hoje De reconhecer Deus nas pessoas que não são aquelas que a gente gostaria de estar ao lado Lembrando a parábola do samaritano O sacerdote talvez viu Deus no culto, o levita também Mas na hora de ver Deus ali caído, um Deus que apanhou, que foi saqueado Ver Deus no próximo, ele não conseguiu enxergar Então, 99,9% aí Foi uma boa fala do Jim Carrey Pastor Paulo É rapaz, a gente fala assim O sofrimento é capaz de trazer uma sensibilidade muito grande ao coração Um quebrantamento Não que o sofrimento em si seja o fator de salvação Como bem disse o colega É Cristo que nos leva à salvação Mas traz essa sensibilidade E é justamente essa sensibilidade que Às vezes deixa alguns parâmetros Deixa o salto alto e bota a sandalinha rasteira Pastor, eu sou comum como os outros homens Também com os mesmos sentimentos, com as mesmas necessidades Então a gente vendo isso Foi uma fala legal Que realmente tem que ser interpretada Porque ela dá caminho para muita coisa Mas assim, é que Jesus, ele usou isso E através do sofrimento Pôde se aproximar muito mais de Deus Talvez seja, não estou querendo aqui ser um tradutor de Jim Carrey Mas porque estava tão distante As palavras nos distanciam Mas assim, talvez a máxima que deva ter querido deixar Foi mais ou menos isso Bom, Jim Carrey, eu sou fã, né? Sou fã, gosto dos filmes dele Também, a gente também é uma fala bem americana, né? Americano é considerado um país evangélico Ele se considera evangélico Então é tanto que o americano Ele não aceita Jesus Ele se volta para Deus, né? Como se estivesse voltando para Jesus Depois de uma queda E se Deus achou o caminho de fazer Ou permitir o sofrimento dele Ou ele entrou, né? Entrou em algumas sepulturas, algumas covas Para que pudesse sofrer Para que Deus pudesse achá-lo de novo Maravilha Que sirva, seja uma fala que possa Até porque na historinhazinha aí Diz que ele está fazendo alguma coisa Está recuperando pessoas Está trabalhando também com pessoas que estão sofrendo, né? Então, que Deus o abençoe lá E que ele seja um servo do Senhor E que um dia a gente possa encontrar Lá na glória E não seja só nessa fala também, né? Eu, uma vez, estava pregando lá na igreja Em João capítulo 11 Ali do Lázaro, né? Diz que aquela enfermidade não era para a morte Mas para a glória de Deus Aí eu preguei exatamente sobre isso Que ó a feliz enfermidade Que conduz a alma até a Cristo Às vezes o sofrimento tem propósito É, eu não gosto Eu não gosto de sofrer Ninguém gosta, né? Pastora Lídia Na sua conversão Como é que foi? A gente sabe que a salvação é pela graça Alguns dizem que Não é pelo amor, pela dor Mas é pela graça Mas às vezes tem instrumentos assim Que Deus usa A sua conversão teve que passar pela dor Ou não Ih, pelo semblante Parece que passou por ali Para vir para Cristo Ou pelo amor? Não só pela dor Mas estava na dor Né? É É um testemunho muito longo Mas eu vou resumir muito rápido Porque eu acho que Abençoa muitas pessoas Fala a muitas pessoas E muitas mulheres Podem estar agora se perguntando Né? Como que aconteceu isso? E eu tinha um casamento feliz Até o sétimo ano E do sétimo ano Ao décimo ano Eu vivi os piores momentos da minha vida Em relacionamento com o Juca Que você conhece bem Foi o homem que me batizou Viu, Brasil? O homem que me batizou Foi o esposo da pastora Isso é um milagre, gente Isso é um milagre Presta atenção Porque isso é um milagre Não batizar o pastor Pablo Mas o meu marido batizar Porque ele realmente Teve um encontro com Jesus, né? E nesse momento Que nós vivemos Os piores momentos do casamento Que ele ficou desempregado Que ele passou muito sufoco Eu saia de casa Às sete da manhã Voltava meia-noite Às vezes tão cansada Dormia com a própria roupa Porque não tinha condições Nem de tomar um banho A gente viveu o pior momento De ficar na mesma casa Morando na mesma casa Em quartos separados Você entende isso? Separado Mas na mesma casa E chegou um dia Que eu falei Não dá mais Você precisa sair Ou se você não sair Eu vou sair Ele falou Não, eu saio E ele saiu Ele ficou dez dias Praticamente fora de casa E ali Eu senti Dentro de mim Que era ruim com ele Mas era muito pior sem ele Estava ruim Estava muito ruim lá Naquela situação Mas quando ele se foi Foi muito pior Porque os meus filhos Como não tinham mãe física Para cuidá-los Porque quem cuidava era ele No momento de desemprego Eu não sabia com quem deixar Como fazer E quando ele volta Eu me lembro exatamente Como foi E isso é uma memória fresca Na minha cabeça Ele Eu estava deitada E eu Muito mal Muito mal Ele deitou E a gente não Não se reconhecia Como marido e mulher Durante três anos Nós ficamos sem ter Nada Nada Amigos Ou nem amigos Nem amigos Não tinha amizade Foi muito difícil E naquele momento Ele falou Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Eu vou A gente tem que conseguir Não é possível Que isso vai terminar Dessa forma Me dá mais uma chance Falei Mas a gente precisa Achar alguma ajuda A gente está muito mal E ali eu dei a chance E um casal Nos chamou Vim frequentar a igreja Vim ouvir um culto Uma palavra Ele não foi Eu fui Quando eu fui Verdadeiramente Eu encontrei um lugar Onde eu vi Que ali eu poderia ser amada Ser ouvida Falar o que eu sentia Naquele momento Era muito importante Só que eu não conseguia Admitir Que eu estava vivendo Aquela situação Para ninguém Então quando lá Fizeram a oração estratégica Quem aceita Jesus Como seu senhor e salvador Eu levantei a mão Falei Gente Pior do que isso Eu não vou ficar Então esse Jesus Não vai me fazer mal nenhum Me ajuda aí Alguém Pelo amor de Deus Se existe Jesus Me ajuda E fomos para uma sala Nesse dia Pabllo Minha vida mudou Porque aquela mulher Chegou Aquela pastora E falou assim Quem veio aqui pela dor Todo mundo levantou a mão E eu não Porque o orgulho Era muito grande Porque eu sempre fui Uma mulher forte Decidida Capaz Então como que eu ia Levantar a mão pela dor O orgulho Bate muito na gente E ela falou Você não Olhou para mim Você não Você não vai levantar a mão Você está aqui por amor E eu falei assim Tu amo por amor Está tudo bem Está tudo bem na sua vida Seu casamento está bom Seus filhos estão bem Seu trabalho está bom Aí acabou Foi logo no ponto fraco Rapaz Ali eu me acabei Eu me acabei de chorar Abracei aquela mulher Que eu nunca tinha visto Na vida E ela ali viu Que tinha uma alma Muito sofrida E depois dali O Juca Veio Frequentar Essa igreja Que é a nossa igreja Até hoje A nossa Sara A nossa terra Onde a gente achou Jesus Nosso casamento Começou a funcionar O Juca começou A trabalhar novamente No emprego Para ganhar pouquinho Mas era um degrau Atrás do outro Você entende? E ali a gente encontrou Jesus Glória a Deus Você vê um testemunho lindo Como esse Que Deus usou a dor Porque se não fosse a dor De repente vocês iam atar Exatamente Passando aí Enrolando o casamento Empurrando com a barriga Que coisa linda Então Deus usa o sofrimento Para glorificar o nome dele Também A palavra de Deus Que a tristeza Segundo o mundo Ela traz fraqueza Você fica vulnerável É lógico Você pode vir a Cristo Por várias Por vários fatores Mas Essa tristeza Esse sofrimento É quase que 90% das pessoas Eu me converti com 17 anos Com 17 anos Eu era aquela pessoa Que buscava Não em religiões Mas buscava uma transformação Uma mudança Minha vida tinha que mudar Minha família Não era aquilo que eu queria Meu pai, minha mãe Meus irmãos Eu me sentia um extraterrestre Eu queria uma mudança Eu recebi lá um garoto De 17 anos Que falou que Deus Tinha mudado a vida dele E eu falei Então, pô, eu quero também Ele me levou lá Num culto pentecostal E naquele tempo Eu ficava lá vendo 50, 60, 70 pessoas Sendo batizadas Com o Espírito Santo Recebendo dons de língua Não entendia nada Pensei Não é isso aqui ainda Mas aí o porteiro Botou a mão no meu ombro E disse Jesus pode te batizar Com o Espírito Santo também Aí eu recebi Eu não tinha aceitado ainda Comecei a falar em línguas Línguas E senti que houve uma mudança Ali em mim Uma transformação já Depois você fez o apelo Eu me converti Aquela ação ali Que foi tão sobrenatural Que não levou Uma hora Transformou toda a minha família Meu pai Minha mãe Meus irmãos Meus cinco irmãos É algo assim Mas houve sim Não é tanto Porque eu tinha 17 anos O que um garoto de 17 anos Naquela época Uns 40 anos atrás Pode ter de tanto sofrimento Não tinha esposa Não tinha filhos Não tinha Entendi A questão da esposa O interessante O testemunho da Língu Sofrimento cada um tem seu Cada um tem seu O interessante O testemunho da Língu É que ela tocou No assunto do orgulho O orgulho não se sustenta Por muito tempo Diante de um sofrimento Ele vai ter que se render Agora se ela estivesse muito bem com o marido Ganhando muito dinheiro Bem com as famílias E esse convite Tivesse chegado nessa hora De bem com a família Eu acho que talvez Ela nem aceitaria ir para a igreja Por isso muita gente sai da igreja Por isso muita gente sai da igreja Que sai da igreja Porque depois que conquista Achando que conquistou tudo Fica bem Sai da igreja, Pablo Sai da igreja Porque acha que não precisa mais de Deus Já está bom demais Sai da presença de Deus Sofrimento é ferramenta Eu acho que o crente que Ele vai ser salvo O crente salvo de fato Não importa se ele vai seguir Um caminho ministerial Vai se tornar um pastor O que quer que seja Mas aquele que vai servir a Deus Pelo resto da sua vida Acho que não importa Qual é o instrumento Que Deus usa De conversão para a vida dele Se é pela dor Ou se é pelo amor Porque tem gente que Olha assim e fala assim Não, se não vier pela dor Não tem validade Tem gente que acha Que você tem que sofrer Para encontrar com Cristo E eu fico com o que Pedro Com o que Atos fala Acerca da salvação Que ia se acrescentando Aqueles que haveriam de se salvar Então assim Talvez você está ouvindo agora E pensando Poxa, eu vou ter que passar Por uma coisa muito ruim Então Porque acabei de ouvir Um testemunho da pastora Acabei de ouvir um testemunho Do pastor Não Deus pode estar tocando No seu coração agora E você vai reconhecer O que Deus fez por você E vai trilhar esse mesmo caminho Maravilha Esse primeiro bloco Foi para a conta Vou precisar para um break Tem mais três blocos Pela frente O papo aqui é elevadíssimo Não saia daí Que Antenados vai Mas volta Já Já Estamos de volta Para o segundo bloco Do Antenados Na geral Lembrando que você é o patrimônio Da Boas Novas Então você pode participar O telefone passa aqui Debaixo da sua telinha Manda para mim uma pergunta Manda para mim um tema Para que eu possa abordar aqui Grava um vídeo no WhatsApp Nós queremos a sua participação Muito importante Esse programa vai para o nosso canal Que temos no YouTube Tem uma lista enorme Com os temas dos mais variados Para te ensinar Te acrescentar Te enriquecer espiritualmente Lembrando que temos uma página No Facebook Os recortes dos melhores momentos Vai para lá também Estamos no Twitter No Instagram Todas as mídias sociais Pregando o Evangelho Para todo homem Para o homem todo Pregando no mundo inteiro E você pode ser Esse evangelista também Divulgando aqui As boas novas do Evangelho Pastores Vamos lá para mais uma notícia A segunda notícia da semana É o seguinte O pastor Kent Dryton Usa seu carro Como uma verdadeira igreja Sobre rodas Transformando seu ganha-pão Em um local Para a salvação de almas Aos 54 anos O líder religioso Do Brooklyn Em Nova York Acredita que seu trabalho Abre a porta Para entrar na vida Dos passageiros E com isso Sempre procura Na vida dos passageiros Sempre procura E com isso Sempre procura Iluminar Perdão Iluminar O dia deles E dar-lhes conselhos Ele explica Que a experiência religiosa É oferecida Desde que um novo passageiro Senta no banco traseiro Ele diz Eu toco apenas Músicas clássicas E meu carro Está sempre Impecável Limpo Eles sentem A presença de Deus Garante o pastor Acrescentando que O clima no automóvel É sempre de paz E tranquilidade Interessante A maneira Que Deus usa Esse homem aqui A estratégia Você vê que ele não chega Já mandando o povo Se arrepender Gritando Que tem que se arrepender E Jesus é o salvador Mas ele prega De outra forma Com testemunho Com a vida Com a paz Vocês acham que Deus tem outros instrumentos Como é que você Pode entender Pastor Edmar Esses instrumentos Que Deus usa Para trazer outras pessoas Até o seu reino A palavra de Deus Diz que a diversidade De dons Mas o espírito É o mesmo Então se Ele criou Essa estratégia Estratégia É uma estratégia De trabalho Deus deu a estratégia A ele Ou ele criou Essa estratégia De poder fazer Com que o seu carro Que deve ser um táxi Ou um Uber Não sei Acabou Acaba Acontecendo isso Eu tenho um amigo Que é taxista E há poucos dias Ele pegou um passageiro Que o passageiro Ficava gemendo Gemendo E ele falou O senhor quer que eu leve O senhor até o hospital Estava gemendo muito alto Ele disse Não A minha dor Ninguém consegue curar Ele disse Qual é a sua dor Ele disse A minha dor É a dor de angústia Então a angústia Dele estava vindo Já tinha ultrapassado As raias da alma E já estava se refletindo No corpo dele E sempre você entrar lá E ouvir Não só ganhar uma balinha Só uma balinha Mas se você ouvir Uma musiquinha evangélica Como ele falou Que coloca os clássicos Falando novamente dos americanos Aqueles clássicos americanos Vai remeter Uma memória antiga Lá na pessoa E a pessoa vai De repente Abrir o coração É pelo ambiente de paz Parece que não era o caminho Que ele propôs Exatamente O pastor Alíde No seu ambiente de trabalho Também Tem oportunidades De pregar o evangelho Já teve experiências Assim no seu trabalho De alcançar pessoas Eu não perco Nenhuma oportunidade Com o meu testemunho Não somente Mas com a minha forma De agir Com a minha forma De falar Com a minha forma De tocar nas pessoas Com a minha forma De ser gentil Elas veem a diferença As pessoas olham As pessoas percebem Porque você Eu acredito Pablo Que pastor É só um nome Sabe? Bispo Presbítero Sei lá Esses nomes Eu acho que isso é só um nome É só um título Que você recebeu Quando você foi ordenado O bacana pra mim É quem você é Primeiro dentro da sua casa Com seus amigos Com seus familiares Com seu animalzinho De estimação Porque se você não for Um cristão Dentro da sua casa Como é que você quer ser Alguém fora? Então lá no meu trabalho Eu preciso ser uma cristã Eu não posso ser Uma cristã na minha casa E lá no meu trabalho Tratar mal Os meus colaboradores Tratar mal Fazer mal pra eles Não pagar o que é devido Não posso Não posso dar testemunho Que testemunho eu vou dar Então a forma como eu Faço as coisas A forma como eu Me encarrego de entregar A palavra de Deus É a forma como eu ando Como eu me mostro Meu testemunho Né? Se eu falo palavrão pra caramba Se eu sou louca Se eu falo um monte de coisa Que é indevida Como que essa mulher Pode servir a Deus E ser assim desse jeito? Como? Sabe? Não tenho nada contra Quem fale palavrão É um problema de cada um Cada um sabe, né? Mas eu não posso Falar um monte de palavrão Na minha casa No meu trabalho E chegar na igreja E começar a louvar Senhor me Cubra-me Tua glória Entendeu? E não combina Não bate Isso é que eu acho Que é testemunho Uma vez perguntaram Pra Lutero Lutero, como é que eu faço Pra glorificar Deus No meu trabalho? Aí perguntaram pra ele O que você faz? Seu sapateiro Então cobre um preço justo Faça por amor E respeite seus clientes Acabou É o melhor trabalho Então você está glorificando a Deus É isso que a pastora Lídia está falando E essa questão Da gente Essa questão da gente Testemunhar Na questão do trabalho Há muita gente Que às vezes acha que De repente você tem que Estar com a Bíblia aberta Você sabe Colocar uma série de coisas Na sua mesa Acho que a melhor coisa Uma das melhores coisas É o testemunho Às vezes nós não temos Uma oportunidade Eu trabalho com muita gente São muitos homens No meio militar E assim Deus sempre dá uma estratégia A gente vai vendo assim Às vezes não dá Daquela estratégia De você pegar um pelotão E você chegar E falar de Cristo Mas às vezes você Pega um ali sozinho O camarada está naquela Você olha assim Você sabe que o camarada Não está num bom dia E você chega E vai em um De um daqui a pouco Você vai em outro Quando você vê Há um ambiente diferente A gente estava até Conversando A gente passa por Algumas questões Há algum tempo Alguns comandantes Eles mandaram Só mandavam louco Para trabalhar comigo O cara vai lá estar Na psiquiatria Trabalha com o dinheiro Trabalha com o dinheiro Ele mandava Na psiquiatria Para trabalhar com a gente E a gente sentava E uma coisa É uma coisa muito legal Isso né Que a gente carrega Que onde a gente A gente passou A gente teve assim A felicidade de conquistar Amigos assim Poxa Fala aí Para onde o senhor for Se o senhor quiser Lembrar de mim Poxa Estou junto com o senhor Então São essas coisas assim E alguns Alguns das vezes Me perguntavam Muitos iriam saber Muito depois Que eu era pastor Mas acho que antes Era o amigo Sabe Estar presente Naquele momento Onde muitas das vezes Ninguém queria estar A gente lembrar Pô vem cá Como é que está Como é que está a família Né Uma perda de alguém Da família Né Muitas das vezes Me convidavam para aniversário Raramente eu ia Mas quando havia uma perda Nalguém da família Eu sempre estava lá presente Então saber que o amigo É justamente isso Então Na hora da dor vira o irmão É verdade É verdade É por aí Eu acho que é por aí E é interessante esses testemunhos Né Otávio Porque Às vezes tem gente que acha Que a obra de Deus É só dentro da igreja Servindo a instituição É claro que faz parte Você está ali no corpo Tem que colaborar Você A generosidade faz parte Mas a obra de Deus Está para além das quatro Paredes da igreja Sim É para fora É para fora É para fora Porque na própria Bíblia Acabou de falar Você não pode falar Pelotão Vai falar na cidade toda Ninguém vai ouvir Tem um problema racial Mas ele pegou uma mulher Com um problema E tratou dela E ela sim Levou Então Esse método Que esse pastor está usando É legal É legal até por causa Da música Porque Poucas pessoas Atentam para a importância Que a música tem De um modo geral Hoje você tem diversas terapias Sendo realizadas com música Uma vez na faculdade A professora estava explicando Acho que foi a professora de psicologia Ela falava sobre As áreas do conhecimento Em que os nossos Hemisférios cerebrais Atuam Português Matemática Cada área ali Submetida a um teste Ela brilha Mas quando Você faz o teste Na pessoa E está diante daquele telão ali Que está mostrando o cérebro Você toca a música Brilha o cérebro todo Né Então assim A música Ela já estava presente Na eternidade Antes que O mundo fosse mundo A música tem um poder Extraordinário Na psique da pessoa Na questão espiritual E psicológica Então Ele já prepara o terreno Ele deixa um ambiente favorável E o que os companheiros aqui Citaram Sobre a questão do testemunho Ser cristão Não é ser cristão Só de alma e espírito Tem corpo nisso também É interessante falando sobre isso Que eu lembrei Da testemunha Pastor Juca A gente na praia A gente pega onda junto Ali na prainha Não tem como sair falando de Jesus Assim o tempo todo Mas com a nossa vida Com o nosso dia a dia As pessoas têm percebido E aí ele falou pra mim Que fez esse convite Pra alguns amigos nossos Lá da praia Que foram lá na tua casa Célula Já tem gente Que foi até batizada A esposa do Daniel Hardman Que é um surfista profissional A Cíntia foi batizada A Cíntia foi batizada Foi Começando na praia Ali o relacionamento nosso Foi na praia Já foi pra ele Agora o Pablo O que eu fico mais impactada Eu não frequento a praia Todos os dias Muito mal o final de semana Porque eu trabalho todos os dias Não que o Juca não trabalhe Viu gente Ele trabalha Ele é um surfista Ele sustenta a casa Ele trabalha Tá Se não Já viu Dá até problema Esse programa Dá até problema Ele trabalha Ele é uma benção Só que ele é um surfista Que ama surfar E ama E está na praia Agora imagina ele Como pastor Homem de Deus Estar na praia Cheio de mulher De biquíni Praticamente sem roupa Porque hoje elas não usam mais Quase biquíni É quase sem roupa Imagina ele na praia Sendo um surfista E paquerando as mulheres Olhando pras mulheres Qual seria o testemunho Que ele estava dando Ali naquele local E levando essas pessoas Pra dentro da nossa casa Pra falar de Jesus Alguém iria? É controverso É muito controverso Então o que eu acho Mais maravilhoso É que eu não preciso Estar na praia Pra saber Que ele está seguro Sabe? Que ele está seguro Porque eu não preciso Ter ciúmes dele Eu não preciso Ficar em cima dele Eu não preciso olhar Pra vida dele Dessa maneira Ele sabe O que ele tem que fazer Ele sabe Pra onde ele olha Ele sabe Qual o testemunho Que ele dá Então assim Eu acredito Que a benção Corre atrás da gente Mas a gente Precisa fazer a nossa parte Tem que fazer a nossa parte Mas a gente tem que fazer a nossa parte Não é? Maravilha Esse bloco foi pra conta Que estourei dois minutinhos Vamos pro break Tem mais dois pela frente Aí o papo está sendo muito edificante Um beijo pra você Não sai daí Que Antenados volta já já Estamos de volta aqui Vamos lá Em uma manifestação recente Favorável ao ex-presidente Lula Condenado por lavagem de dinheiro E ocultação de patrimônio Em meio a investigação da Lava Jato Surgiu em Recife uma cruz Onde o ex-mandatário do país É comparado a Jesus Cristo Sindicalistas ergueram na capital pernambucana Uma cruz com os dizeres Condenados sem provas Abaixo da imagem de Jesus Está uma foto de Lula Essa demonstração de culto A personalidade Gerou muitas críticas Nas redes sociais O deputado Sostnes Cavalcante Lembrou que Os esquerdistas odeiam Os valores cristãos Sempre lutam pelo aborto Casamento gay Destruição dos valores de família Mas nessa hora Eles usam a cruz Para profaná-la Você viu essa comparação Que fizeram com o Lula Como se ele estivesse ali Sofrendo As massas As massas Às vezes quando se reúnem assim Estão revoltosas Elas cometem certos excessos É lógico que Comparar Lula a Jesus Pelo sofrimento Que Lula está tendo Com o sofrimento que Jesus teve Jesus ele É lógico Jesus Ele não teve triplex Jesus não Foi milionário Às custas de Certas situações Não estou julgando Aqui o Lula Mas pelo contrário Jesus ele Entregou Ele deu Ele deu a sua vida Foi um sofrimento Voluntário Entregou a sua vida Como ovelha muda Que foi levada Ao matadouro Não tem nada a ver O pessoal ali Ele estava Ele estava fora Fora de órbita Completamente Cometeram um excesso Chocaram Ao invés de eles Trazerem a população Para perto dele Pelo contrário Chocaram Que se não se chocasse Não estava aqui Eu mesmo sendo contra Aquilo que aconteceu ali Jesus e Lula São duas pessoas diferentes Talvez a semelhança ali Esteja na barba Do Jesus Que a gente conhece Mas Diferente de Jesus Jesus Se doou Jesus não recebia nada Pelo trabalho Que ele fazia Jesus curava Libertava Continua curando Continua libertando Continua salvando As pessoas E não foi Uma comparação Muito Mal feita Vocês acham que isso Ofende ao cristão Ao cristianismo Porque Jesus na verdade Não está numa A referência do evangelho Não é a cruz Ele já está ressuscitado Já está ao lado Desta do pai Não magoou Jesus E nada Ele se prende na cruz Porque foi o último cenário Dele na terra Mas Jesus não está na cruz Tanto é que Os católicos Botam lá Aquela cruz Com bonequinho Jesus não é um bonequinho Sofredor A referência ali Foi do Cristo Como se Lula Fosse o Cristo Estivesse pagando Por sofrimentos Que outros causaram Não tem Lula Deus te abençoe aí Vai Segue teu caminho Existe uma questão De conveniência Tentar Amoldar A uma conveniência Isso quase sempre Quase sempre acontece Você chegar E convenientemente Aquilo que talvez Está na cabeça Do povo O pessoal Entende aquilo ali E tentar levar Uma mensagem Mas é uma mensagem Muito falha A partir do que Eu tenho A certeza disso Com a seriedade Do que tem sido tratado Na Lava Jato Não foi levado Coercitivamente Por acaso Não se faria isso A alguém Que não teria feito nada E se foi sentenciado Em um dos processos Assim o foi Porque tinha materialidade Para aquilo Então fazer essa comparação É uma comparação Primeiro lugar Chula De mau gosto De muito mau gosto De quem assim o fez Não é E que se realmente Eu espero que Lula Possa um dia se esconder Na cruz de Cristo Não estar apenas colado Como ali Fazendo a associação De que ele foi Ali injustiçado Pelos seus atos Se a gente for fazer Um pequeno trabalho Acerca do seu Poder econômico Da família Eu acho que nós não precisamos Fazer um TCC Um trabalho de conclusão De curso Para que a gente possa Aí ver que muita coisa Cresceu em muito pouco tempo E isso é meio inexplicável Esse evento se repetiu também Na parada gay Você lembra? Lembra Que o personagem lá Se fez de Jesus Crucificado Porque estavam também Sendo maltratados Obilhados Como Jesus E fizeram Uma semelhança Como essa Que aconteceu aí Com Lula O que eu posso dizer É que quando Cristo Foi crucificado Ele foi crucificado Entre dois ladrões Em cima dele Estava escrito Jesus Cristo O rei dos judeus Hoje Diante de tantas coisas Que a gente tem visto Se fosse crucificar O Lula Seria também Entre ladrões Mas em cima Acho que ia estar escrito Aribabá O rei dos ladrões Porque Essa associação A gente vê na história A gente tem um Lula Que é uma figura carismática É uma pessoa Que mesmo Com tantas provas Materiais Dos seus erros De suas falhas De suas corrupções Ainda assim É querido Pelo povo Isso é indiscutível Ele conseguiu conquistar O coração Dos pobres De muitos empresários Enfim O Lula É uma figura Proeminente Na nossa nação Agora A gente olha Para um livro Que se eu não me engano É de José Murilo de Carvalho A formação das almas E você vai ver ali A construção Da imagem De Tiradentes O Tiradentes Ele é uma imagem Construída Daquilo que queria se ter Que era um herói nacional E aí você tem O Tiradentes Que ele tem A barba comprida O cabelo comprido Toda uma associação Que remonta A imagem do Cristo O que o Lula Está tentando fazer É mais ou menos Essa questão Se mostrar Como o herói nacional Ou injustiçado E essa associação Dele com o Cristo E tem vídeos Na internet Que ele faz Associação dele mesmo Com Deus Tem um vídeo Que ele fala Que as pessoas Precisam ler a Bíblia Para não usar O nome dele em vão Ele chegou ao ponto De fazer isso E tem até um repórter Que pega todos esses Trechos de fala dele Onde ele se compara Ora com Deus Ora com Cristo E às vezes Acima de Deus E de Cristo Então isso nada mais é Do que Lula Tentando persuadir O imaginário Da população Para ser aceito Porque nós somos De uma cultura Judaico-cristã Então Cristo É alguém que está vivo Nas nossas memórias Tanto na memória Do católico Do protestante Como até Nas demais religiões A gente toda hora Fala de Cristo A gente toda hora Vê filmes sobre Cristo Então se ele conseguir Passar a imagem De que ele e Cristo São um E ambos foram Vítimas da mesma injustiça O povo vai aceitá-lo Como inocente Assim como Cristo foi Pastor Alidia Será que se promove O evangelho Atrapalha o cristão Esse tipo de deboche Ou então esse tipo De associação Que esse público fez A gente não sabe Se foi pago Também pode ter sido A manifestação Financiada Mas o que você Enxerga Nessa notícia Que aconteceu Que botaram a foto Do Lula Numa cruz Ô Pablo Eu tenho bem clara Na minha mente O que eu penso Em relação a isso Quando é o contrário Quando nós Cristãos Evangélicos Nos manifestamos De alguma forma Sempre Vem um povo Uma quantidade De gente Muito em cima De nós Se fosse Vamos trocar De lugar Se a gente Fizesse isso Com certeza A gente estava Sendo crucificado Crucificado Jogado mesmo De todas as formas Uma pedra Na gente Mas como São eles É uma inversão De valores Sabe Eu vejo Como uma inversão De valores O tempo inteiro As pessoas Não querem Serem julgadas As pessoas Não querem Que a gente Fale nada Estou falando Cristão Evangélico Mas o tempo Todo Eles estão Futucando A onça Com a vara curta Vocês entendem O que eu estou Querendo dizer Pastores É uma coisa Muito louca Isso É uma forma O tempo inteiro Olha Vocês penduram A gente Vocês pregam Dessa forma Mas eles fazem Pior Não tem um termômetro De nada Sabe Quando uma parada Gay Vai para as ruas E faz aquela Manifestação E alguém Coloca lá A figura de Cristo Daquela maneira Qual é a intenção Qual é E nesse caso Da parada gay Geralmente as associações Com Cristo É uma associação Vexatória Pois é É isso Já a associação Do Lula Não É uma associação De quem procura Ser aceito De quem procura Construir a imagem Do herói nacional Porque o Lula Se julga O herói nacional O Lula se julga O cara que mudou A história do país Tanto que ele está Tentando vir em 2018 Com esse discurso Mas não tem mais chance Né gente Isso não é benéfico Isso não é benéfico Você tinha perguntado Isso é benéfico Não Isso não é benéfico Né Isso não é benéfico Isso aí é uma mensagem Subliminar pro povo Olha se vocês estão Cossificando o inocente Será que é o Martin Subliminar Talvez ele não esteja Pensando nisso Talvez ele não tenha Gabarito suficiente Instrução suficiente Só que ninguém Que faz um governo Faz sozinho Por detrás dele Tem sociólogos Tem historiadores Tem filósofos Pessoas que conhecem Como o imaginário Da população Foi construído Estão dando ficha pra ele Diz que você Tá sendo injustiçado Como foi Cristo Por que tomar Cristo Como uma figura Porque Cristo É uma figura Central Vamos dizer assim No imaginário Da população brasileira Se fosse um exemplo Talvez esteja errando Até no meu exemplo Mas no Japão Na China E um político Da estirpe de Lula Quisesse fazer Uma associação Ele teria que pegar Uma outra figura Se comparar Não talvez com Cristo Mas se comparar Com uma outra pessoa Por que ele não se compara Com Buda Por que ele não se compara Com Dalai Lama Gandhi Porque não tem Não tem Aceitação Se ele se falar Ah não Porque assim como o Buda O que isso quer dizer Para o nosso imaginário Nada Porque o nosso país É um país cristianizado Uma gama muito pequena De pessoas brasileiras São budistas Professam Agora pastor Olha que loucura Uma coisa Você está falando Aí eu estou raciocinando Uma outra Uma linha bem tênue Quando nós falamos Que somos cristãos Evangélicos É impressionante Gente É impressionante Parece que nós Temos que ser O tempo inteiro Um santo Um santo A gente luta O tempo inteiro Sobre coisas Que vem sobre nós Como humanos Que somos Carne A gente luta Como qualquer humano Agora por ser evangélico A gente é muito mais cobrado Porque você não vê Nenhuma denominação Sendo tão cobrada Como cristão evangélico Você não vê Porque ninguém chega Para você Se o pastor aqui Não fosse pastor Fosse um padre Porque você é padre Se ele fosse da religião Da Umbanda Você vai fazer isso Mas você é um bandista Gente Para e pensa Você vai fazer isso Mas você não é macumbeiro Ninguém faz isso Agora faz isso Evangélico Gente Mas você Você não é evangélico Mas isso É um padrão Criado um parâmetro Será que é um erro Da própria igreja Nós sofremos Em relação a isso Criou essa imagem Essa imagem de santos Nós criamos esse parâmetro Nós nos Nós nos tornamos O que Exato Tipologicamente Se diz a respeito De satanás O aferidor da medida A gente passou A achar que Nós somos mais santos Nós somos Isso foi a cultura De muito tempo A religiosidade Da igreja Do passado Acho que criou Essa coisa De separação Do mundo Pode ser que No inconsciente Coletivo Da massa Foi gerado Essa coisa Que se é cristão Não pode nada Não pode fazer nada Não pode nem se envolver Na política Não pode pensar Em política Não pode isso Não pode aquilo Gente isso É uma loucura É uma loucura É uma loucura É uma loucura Irmão A gente às vezes vê Para evangelizar As portas ficam mais difíceis Porque há uma exigência Acima da média Que parte também Uma cobrança Para nós Enquanto igreja Não é Porque Pensar Como um homem médio O homem médio Como é que ele pensa Deve ser assim mesmo Não sei o que Vai ser sempre assim Não é aquela Dotação a pensar Você chegar assim Para para pensar Sobre os problemas Que nós passamos Sobre Aquilo que nós enfrentamos O crente paga a mesma coisa Que o não crente Quando vai abastecer o carro O imposto que pega em um Paga em outro também Então certas questões Que muitas das vezes A igreja Ela quer se colocar de fora Ela tinha que estar muito dentro Eu acho que cada um de nós Tinha que estar muito dentro Até fazendo Fazer um jabazinho aqui Antenado na questão Antenado na geral Antenado na geral Nas questões Porque quando essas questões Elas vierem Talvez muitos falam assim Poxa O Lula associou a Cristo De repente Ele está pensando ali em Jesus Não tem nada a ver Em relação a isso É uma associação de marketing É uma associação De aquilo que está entranhado No coração das pessoas É um histórico Do que espiritual Não tem nada de espiritual Armão Fundo Armão Fundo Eu fui agora ao Nordeste Eu visitei 17 cidades Do interior do Nordeste E o povo lá tem O retrato dele na sala Do Lula Do Lula O povo tem o retrato de Dilma Também Nos restaurantezinhos pequenininhos Nas pensões As pessoas têm uma certa Veneração mesmo É Por essa pessoa O culto à imagem É Por essa pessoa Que deu luz Que deu luz para eles Que eles não tinham luz Não tinham como ter uma geladeira Não tinham como ter um bico de luz Para ler A bibliazinha dele ali Durante o dia É até para entender esse povo Foi messias deles Vai mexer com a cabecinha Que alguém É verdade Vamos para um break Tem mais um bloco pela frente Vamos finalizar aqui com chave de ouro Que era a sua participação Vai lá Pega um café Um biscoitinho Um pãozinho E volta para cá Para a TV Porque tem papo ainda pela frente Antenados volta já já Estamos de volta Antenados na geral Aqui para o quarto e último bloco Olha a música Nunca vi essa música não Interessante né Mexicana Meio havaiana Olha aí Será que se inspirou aqui Na minha camisa De surfista Vamos lá então Para mais uma notícia Uma das sobreviventes Do massacre De 29 cristãos Egípcios Em Mínia Em maio desse ano Disse que os terroristas Do estado islâmico Forçaram as mulheres A sair do ônibus E ordenaram Que renunciassem A fé em Cristo Mas as cóptas Recusaram Hospitalizada Miriam Adel Uma jovem mãe Cus marido E nove de seus parentes Foram mortos Nesse ataque Adel disse que Os jihadistas Abriram fogo Contra o ônibus Que levavam cristãos Para um mosteiro No deserto Quando os terroristas Entraram no ônibus Os homens Eram mortos Estavam mortos Quando as mulheres Os radicais Ordenaram-lhes Que se convertessem Aos islãs Olha só Ainda existe isso A gente está vivendo Aqui no Brasil Mas não O bairro que a gente mora O país que a gente mora Ainda está um pouquinho Longe dessa realidade Não sei Pelo menos onde eu convivo Ainda vejo Algo distante Desse caminho Mas olha só Como nesse exato momento Tem irmãos em Cristo Agora morrendo Perseguidos Só por causa da fé cristã Será que o negar A fé cristã É só deixar de confessar? A gente prega muito O evangelho prático Como é que Deus enxerga Uma situação como essa? Eu não sei se o negar A fé cristã É só uma questão de confessar Mas eu sei que nesse momento ali Conversão é A Né? Conversão A Alguém que está com a arma Na cabeça ali Trata de pedir perdão Por todos os pecados E ter um encontro com Deus Com certeza Já me disseram uma vez Que não há ateu na trincheira É Mas essa realidade Que esses irmãos passaram Muita gente está passando Pelo mundo inteiro Como disse a pastora aqui A gente tem que estar pisando em ovos Muito cuidado para falar De algumas coisas Até porque Senão a gente vai colocar Todo mundo no mesmo Na mesma cesta de ovos Também Com relação a certos radicalismos Mas Esse tipo de Infiltração Que existe Ele está no mundo inteiro A Europa está vivendo isso A Europa está vivendo isso O Brasil Ainda não Mas não está distante Mas não está distante Essa rapaziada está aí também Eu não estou falando dos muçulmanos Mas estou falando dos extremistas Nas Américas Ainda há um É Mas eles estão aí Também Eles estão aí Estão infiltrados Em algum lugar Pode ser que de repente Aconteça Alguma coisa aí Mas O povo de Deus Ele tem que estar muito atento Tem que estar orando E entender também Que nós estamos vivendo O evangelho O evangelho do fast food O evangelho que não vai acontecer Comigo Porque eu sou Cristão O evangelho do 99 cents É Que agora está Está na moda Você não vai morrer Sem antes ver a glória de Deus Talvez a glória de Deus Na nossa vida Seja a própria morte ali Não vai ver Antes sem a glória de Deus E pode acontecer Esse pessoal que estava ali Eles tiveram Uma grande oportunidade Mesmo depois de mortos Através dessa pessoa Que sobreviveu De testemunhar Não só que o terrorismo Ele está forte No mundo inteiro Mas que é um ódio Terrível Contra o povo de Deus Um ódio tremendo Satanás Ele Como diz É um jargão Satanás está furioso Contra o povo de Deus E eles sabem O que eles têm que fazer Nega o Cristo Nega a tua fé E quando a pessoa não nega Ela é Assim sumariamente Interessante a fé Dessa Desse povo né Pastora Lídia Assim de não negar Apesar da De uma situação Tão delicada como essa De estar de frente da morte E você Crer Que há uma esperança Após morte Se você Mantém a sua fé Firme De pé Crendo em Jesus A gente está com Uma situação Muito interessante Na nossa igreja Acabou de falecer Uma menina de 28 anos Rebeca Filha do nosso pastor Amado Elias A menina estava bem Ótima de saúde Mora com os pais Morava com os pais Ela o irmão E ela fez uma operação Estava se recuperando Uma semana Se sentiu mal De manhã Desmaiou Essa mãe E esse pai Levaram para o hospital Teve quatro paradas cardíacas E morreu Veio a falecer E Honestamente Eu estou Falando sobre isso Justamente por isso Porque essa menina Ela faleceu E o pai dela Hoje estava lá No nosso grupo De pastores Falando Apoiando Para a gente poder orar A gente não parar de orar A gente buscar a Deus A gente crer O tempo inteiro Ele está falando sobre isso Ele aceitou Ele entendeu Ele está sofrido Ele está muito triste Mas ele não perdeu A fé em Cristo Maravilha Olha aí Finalizando esse programa Com chave de ouro Obrigado pastores Obrigado Obrigado Brasil Obrigado você que me assiste Todos os dias Sempre aqui às 17 horas Um beijo grande E até a próxima Se você precisa de um bagulho Pra ficar doidão Eu tenho uma coisa certa Não é igual a nada Que você já viu Eu tenho uma coisa certa